Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Galaxy A23 versus o Galaxy A31. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo rápido e direto ao ponto. E para iniciar esse vídeo, os dados técnicos do Galaxy A23, ele vem com Android 12, com sistema operacional octa-core 2.4 GHz, com Snapdragon 680, e vem na versão 4 GB de RAM. Já no Galaxy A31, ele vem com Android 10, sendo atualizado para Android 11, com sistema operacional octa-core 2.0 GHz, com MediaTek LP-65, e vem na versão 4 GB de RAM. No quesito tela, no Galaxy A23, ele tem uma tela infinita de 6.4 polegadas, de 2.400 x 1080 pixels, tem uma tela de 90 Hz, uma tela Super AMOLED, com uma câmera frontal de 13 megapixels. Já no Galaxy A31, ele vem com um display infinito de 6.4 polegadas, sua AgD+, e 2.400 x 1080 pixels, com uma tela Super AMOLED, uma câmera frontal de 20 megapixels, proteção de tela Gorilla Glass 3, e tem sensor de impressão digital na tela. E já no Galaxy A23, ele é um celular que é 4G, dual chip, a altura dele é 16,5 cm, a largura dele é de 7,7 cm, a espessura dele é de 0,8 cm, e o peso dele é de 186 gramas. Já no Galaxy A31, ele é um celular que é 4G, dual chip, a altura dele é de 16 cm, a largura dele é de 7,4 cm, a espessura dele é de 0,8 cm, e o peso dele é de 185 gramas. Já no quesito câmera, no Galaxy A23, ele tem um conjunto de câmera quadrupla, sendo que a principal é de 48 megapixels, a grande angular de 8 megapixels, e a macro é sensor de profundidade de 2 megapixels. Já no Galaxy A31, ele tem um conjunto de câmera quadrupla, sendo que a principal é de 48 megapixels, a grande angular de 8 megapixels, e a macro é sensor de profundidade de 5 megapixels. Já no quesito bateria, no Galaxy A23, ele tem uma bateria de 5.000 mAh, amargonamento na versão de 128 GB, e o expansivo de até 1 TB com cartão de memória. Já no Galaxy A31, ele tem uma bateria de 5.000 mAh, armazenamento na versão de 128 GB, e o expansivo de até 512 GB no cartão de memória. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, ajuda o nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, e coloque no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também acesse o link de promoção na descrição, para você conferir todas as ofertas e desconto. E deixamos também o link do nosso WhatsApp no primeiro comentário fixado. Entre lá e confira todas as ofertas. E para dar continuidade nesse vídeo, no Galaxy A23, ele tem sensor digitais na lateral, câmeras com estabilização ótica, e desbloqueio por reconhecimento facial. Já no Galaxy A31, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, câmeras com inteligência artificial. Bom, aqui nós ficamos com mais um vídeo. Coloque no comentário qual o celular que você gostou mais, se é do Galaxy A23 ou do Galaxy A31. Também não esqueça de acessar o outro vídeo do nosso canal, e deixar o seu like. E até o próximo vídeo.